Fala aí pessoal! Começando mais um vídeo! E agora com essa linda, 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 linda 1000RR fazendo Swallon, ou Swallon, né? Tentando aqui ver se... Eu ainda não arrumei as configurações ali, tipo, depois do update ficou um pouquinho mais difícil para poder virar, sensibilidade diminui um pouco, então é só corrigir um pouco ali, tanto da força do volante, mas na verdade não é do volante mais, do guidom, mas lá tá escrito volante. Enfim, eles entenderam e um pouco de intensidade, olha aí, ó! Ourinho, 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 lá vai platina, lá vai platina, maluco! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Cara, é muito easy! De moto é muito easy, velho! Show demais! Mostrou só para vocês aí uma dica, porque não existe só salto, né gente? Então, faz Swallon com sua moto, que você vai ganhar, vai, vai ganhar, vai fazer platina bem rapidão com ela e vai deixar ela top de linha. Eu vou fazendo as minhas outras aqui, depois a gente conversa mais. Aquele abraço!